Então, Tata, esse look é bem casual, dá pra ficar à vontade e continuar linda. É verdade, é simples ser linda quem não é. É super simples. E agora em português, eu tô com a convidada. Esse palavreado que não vai entrar é Michelle Provence. E um conselho, por exemplo... O que foi isso, amor? Nossa, tá mostrando o saco. Gente, parece que a convidada agora mostrou a que veio. Parece que não é tão fofo assim a nossa modelo. Gente, se eu odeio, tá aqui na tua casa. Com um climão super fofo de família.